Boa noite, boa noite amigos. Como vai os meus seguidores, como vão os meus seguidores? Eu fico pasmo, fico abestalhado, fico apavorado com certas coisas que acontecem por aí na nossa vida, nesse período aí. Mas a gente sempre tem alguma coisinha assim para refletir, para abrir a nossa mente, para nos aproximar, para dar puxão de orelha, para alguma coisa. Então, eu achei um texto aqui sensacional. Bom, gente, então, boa noite a todos que estão aí conosco, 33 da idade de Cristo, sejam todos bem-vindos. Aqueles que trazemos para bem perto da gente, de fato, revelam o nosso caráter. Acredito que cada qual possui uma noção própria que lhes permite distinguir a inteligência, a sabedoria, a futilidade, a ignorância, que pode fazer parte do perfil de uma pessoa. Tu só te sente realizado quando estás de acordo com o teu eu, com a tua imagem. Tuas virtudes, tuas atitudes vão refletir dizendo quem tu és. Feliz, feliz daquele que sabe diferenciar as companhias, que entende a oposição de estilos, que sabe reconhecer o seu próximo, sem levantar falsas acusações. A liberdade de expressão, todos nós temos. Inventar novas modas, lançar gírias, uma pose exclusiva para fotos, uma opção de comportamentos. Visões daquilo que lhe parece certo ou errado. A questão é que nossos gestos, atitudes, palavras, vestimentas, vão mostrando à sociedade a imagem que te deixa confortável perante outros olhos. E é isso que te agrada, ser reconhecido pelas tuas qualidades e os teus defeitos. Um homem, com sua integridade imaculada, é feliz consigo mesmo. Um homem, com sua reputação de maneira que lhe agrade, também atinge o mesmo grau de felicidade. E esses são fatores que realmente influenciam no cotidiano de uma pessoa. Ser benquisto por todos pode ser nosso objetivo, de modo que tenhamos em mente, que nunca o mundo vai ser 100% ao nosso favor. Podemos ter entusiasmo em cada pequeno passo que damos, desde que essa lhe pareça adequada. Mas, se porventura, alguém quiser te atingir limpando em sua frente com a imagem de alguém que não és, pode seguir em frente com a consciência limpa. Ninguém te conhece melhor do que tu mesmo. Portanto, seja transparente, fiel nos teus princípios, seguidor de tuas virtudes. Sim, sou eu quem faço a minha sorte. Pois é, gente, agora nesse momento político aí, as coisas estão acirradas, as coisas estão sendo inventadas, as coisas estão... Gente do céu, pelo amor de Deus! 30, 40, 50 dias vai ser desse jeito. As pessoas se ofendendo, as pessoas se bombardeando, as pessoas... Gente, as pessoas muitas vezes inventando mentiras, muita... Mas eu já não sei mais nem o que dizer, gente. A coisa é tão... É tão... Tão infantil na cabeça de alguns aí, que estão fazendo a política aí hoje. Estão fazendo certas coisas que... Eu não acho correto, a minha visão política é outra. O que eu aprendi dentro de casa foi outra. Se eu cair, bati a cabeça, eu jamais vou dizer que eu apanhei de alguém. Se eu apanhei na rua, beleza, eu apanhei na rua. Agora, não sei, de repente inventar que apanhou na rua e deu uma tropeção, bateu a cabeça, aí apareceu machucado tudo e dizer que apanhou. Não sei se isso é correto. Assim como tantas outras coisas tem por aí que eu não acho correto. Eu acho correto você fazer um trabalho limpo, honesto, transparente. Eu acho que você não precisa denegrir a imagem da outra pessoa para dizer que você é o bom, que você é o tal, que você é o cara. Eu acho que você tem que mostrar o teu rastro, por onde tu passou, o que tu semeou, o que tu regou, o que tu colheu, o que as pessoas viram, o bom que tu fez. E se tu fez alguma coisa errada, tu tentou corrigir. E eu acho que o caminho é por aí. Você quer ganhar? Plante. Mole, regue, faça da frutas e colha. Mas colha bons frutos e não colha tempestades. E tem muita gente por aí fazendo isso aí. Bom, gente, chega, já viajei. Boa noite a todos. Feliz dia de amanhã. Hoje a gente está aí, amanhã pode não estar. E feliz é quem tem as pessoas boas do seu lado. Eu tenho minha família. Tenho minha filha, tenho a patroa. Me deu uma vassourada ali, me cortou a cabeça. Agora eu vou dizer que apanhei na rua. Gente, boa noite a todos. Eu tenho uma vassourada ali, me cortou a cabeça. Eu tenho uma vassourada ali, me cortou a cabeça. Eu tenho uma vassourada ali, me cortou a cabeça. Eu tenho uma vassourada ali, me cortou a cabeça. Obrigado.